Somos marcados pelo tempo. Nascemos, crescemos, morremos, envelhecemos, enfim. Por exemplo, estamos encerrando o ano. O ano já foi, 2019 não existe mais. Está para vivenciarmos um novo ano, 2020. Para os gregos, tem dois termos interessantíssimos. Primeiro, crônus, que é o que nós acabamos de falar. Nascemos, morremos, tudo se acaba, envelhecemos, desgastamos. E existe o tempo da graça chamado de kairós. É o tempo que a gente renova, refaz a vida e, de fato, a gente vivecia sempre a experiência do novo em nossas vidas. Mas é muito importante para nós lembrarmos um outro termo que não é nos gregos, mas que faz parte da vida de Jesus, que é o tempo do xalom, o desejar, de fato, para o outro uma vida nova. Então, estamos iniciando um novo ano. Desejar para o outro, xalom, significa prosperidade, paz, amor, saúde, fraternidade, comunhão, enfim, a construção de algo que é sempre novo. Nós vivemos, então, toda a unidade do crônus e do kairós no xalom. Então, por isso que esse novo ano possa ser para você um xalom, de muita paz, de muito amor e de muita fraternidade. Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, é aquela que trouxe para nós o xalom do Pai, Jesus Cristo. Por isso, ela traz em seus braços o xalom, a paz, o amor, a fraternidade, a prosperidade, a alegria. Eu gostaria que, durante esse novo ano que acaba de nascer, que você não desejasse para o outro feliz ano novo, mas que você construísse com o outro o ano, construísse o xalom, construísse a paz. Às vezes, a gente só deseja, mas não pratica. Por isso, praticai o novo ano de vida, de comunhão e de fraternidade. Xalom para você! Xalom para você!